A gente continua apresentando as atrações gastronômicas do Q Festival. Hoje é a vez do Barracão. O Barracão é um restaurante que tem 19 anos de história. O restaurante passou de uma ideia que era para ser um boteco gastronômico para o que ele é hoje, que é um restaurante completo. A gente vem trabalhando também com eventos em geral, que é uma coisa que atrai muito a gente. A nossa equipe, que é uma equipe que está sempre buscando novidades, inovações. O Q Festival está vindo aí para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente está entrando com alguns pratos que o nosso chefe, Marco Bruno, vai apresentar para vocês. Pule de porco é um tipo de churrasco do sul dos Estados Unidos. Ele é preparado com carne de porco, que normalmente é feita com uma parte do pescoço, conhecida aqui no Brasil como copa lombo. Geralmente, o pessoal consome bastante com pão e uma salada coslau, que é uma salada de repolho, com maçã e um vinagrete. Bom, o nosso bolinho de bacalhau é tradicional aí na casa, já tem uns 15 anos mais ou menos. E a gente trabalha com bacalhau norueguês mesmo. E é uma das porções que mais sai na casa. E esses dois pratos que vamos apresentar no Q Festival, eu vou trazer aqui para os meninos provarem da banda. Pela banda Código de Conduta, quem marcou presença foi o Murilo Almeida e o Renan Augusto. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Q Festival. Rapaz, dá água na boca, hein? Lembrando que o Q Festival será realizado no dia 27 de outubro no Arassatuba Clube. Os ingressos já estão sendo vendidos na internet, o site está aparecendo aqui embaixo. E todas as informações, atrações, etc. estão lá no qfestival.com.br. Aproveite, claro, o nosso apoio do SBT Interior vai te trazer muito mais sobre o Q Festival ao longo dos próximos dias.